Oi gente, tudo bem? Bom, chegamos em novembro, penúltimo mês do ano e eu já estou com a minha caixinha da Glambox de novembro aqui dessa vez ela chegou um pouquinho mais cedo, né? É a edição Beauty Hour, né? A edição da Glambox desse mês é uma caixinha toda decoradinha e aqui atrás, ó, ela tá escrita assim, ó Vamos às compras E antes de mostrar o que veio, eu sempre lembro aqui no vídeo, né, que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela que é o cupom DAIGAM Se você ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura use esse cupom aqui pra ganhar 15% de desconto, tá, em qualquer assinatura da Glam Esse desconto ele é válido tanto pra caixinha da Glambox, que é essa aqui que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal quanto pra Glambag, que é a necessaire e também pro Glampass E quem usar o cupom de desconto no plano anual, tá, essa semana a caixinha da Glambox, ela tá saindo por apenas R$63,00 por mês e você ainda ganha um brinde na sua primeira edição, que é um kit da Brae, tá, é um kit travel size de shampoo, condicionador e máscara capilar de uma marca aí que é muito boa, né, uma marca excelente pro cabelo Aí esse cupom de desconto ele também é válido lá pra loja da Glam E a loja da Glam, ela tem uma infinidade de produtos, né, que já possuem desconto de até 60% pra quem é assinante da Glam E com esse cupom aqui você ganha ainda mais 5% de desconto em qualquer produto, tá Então você pode usar esse cupom pra fazer qualquer comprinha na loja, você ganha mais 5% de desconto no valor total da sua compra Então deixa eu mostrar, ó, como veio a caixinha Veio até um voucher aqui, ó, de R$20,00 lá pra loja da Glam E os produtinhos são esses aqui Olha, eu vou começar mostrando o produtinho mais caro que veio na caixinha desse mês, né Que eu acredito que possa ser um produtinho especial pra quem é assinante diamante vermelho A Glam, ela tá fazendo uma ação especial, né, pras assinantes que tem mais de 2 anos de assinatura ativa Eu não sei se é, tá, mas pode ser um produto especial que veio nessa caixinha Que é esse perfume aqui da Lambie Parfum Ele vem dentro dessa caixinha, olha só, deixa eu tirar aqui o perfume pra vocês verem Nessa embalagem aqui, ele vem até com um cardzinho aqui, ó Da marca que explica um pouquinho sobre esse perfume, tá Que é o Fallen Warrior E eles dizem aqui no card, ó, que Fallen Warrior é o nome de uma casa desenhada por um arquiteto, né Que tem um constante fluxo de água que corre pela estrutura e cria um equilíbrio entre a natureza e a estrutura modernista, né Então ele é inspirado numa casa construída por um arquiteto, né Que tem um fluxo de água constante ali que parece uma cachoeirazinha Ele tem notas de saída de limão, romã, mandarina, notas de corpo de flor de lótus, folhas de violeta E fundo de cedro, vetiver, musque e amba E tem um cheiro assim, gente, maravilhoso que você sente só de abrir a embalagem e pegar na caixinha Já dá pra sentir o perfume, né, o cheiro desse perfume de longe, tá E ele é produzido com álcool orgânico e feito no Brasil, tá A Lambie, ela é uma marca de perfumes autorais, né Então aqui eles falam, inclusive, né, o nome das pessoas que criaram essa fragrância E esse perfume aqui, ele tá sendo vendido lá no site da marca, ó, por 229 reais E outro produto que eu recebi foi esse esfoliante corporal aqui da Potisa, de melancia Eu já recebi um outro esfoliante corporal da marca Se eu não me engano foi um de melão que tem a embalagem amarelinha, né Esse esfoliante de melancia, ele é assim, olha, é rosinha, né Tem as partículas esfoliantes, ele tem um cheirinho muito gostoso, gente Um cheirinho de melancia muito gostoso E eu vi aqui na composição, inclusive, tá, que ele tem extrato de melancia na composição Então não só cheiro, né, o perfume, mas também o extrato de melancia na composição do esfoliante, tá E esse produtinho aqui, ele tá sendo vendido, ó, na internet por 73,59 E eu recebi também, ó, um sabonete Amazônia da Origens Cosméticos Ele vem nessa embalagem aqui, ó, de 120ml E é um sabonete que conta com extratos de açaí, guaraná, andiroba e copaíba, né Então ele tem uma composição aí bem brasileirinha, né É um sabonete rico em vitaminas e sais minerais E eu encontrei ele à venda na internet, ó, por 55 reais Outro produto que eu recebi também foi esse já, o Antipoluição da Barbos Beauty Na minha última caixinha eu recebi o sabonete Antipoluição E eu vi que é um lançamento da marca, né, essa linha Skin Shield Ela tá em pré-venda lá no site da Barbos Beauty, né E ela faz, esses dois produtinhos, eles fazem parte dessa linha facial aí, né Que tem proteção contra os raios UV e também contra a poluição, tá E esse produtinho, essa bisnaguinha aqui de 30 gramas Ela tá sendo vendida lá no site da marca, ó, por 44,90 E veio também, ó, um hidratante corporal firmador aqui da NIDS Eu tenho recebido alguns produtinhos da marca, né Ela é uma marca própria de uma rede de farmácias, né A Droga High e a Drogazil E esse hidratante aqui, ele tem Q10 e vitamina C, tá Então ele promete melhorar a firmeza e elasticidade da pele em apenas 3 dias E tem alto poder antioxidante, tá Ele promete 48 horas de hidratação e é voltado pra todos os tipos de pele Além de ter uma textura leve, tá E esse produtinho aqui, essa embalagem de 200ml tem outra maiorzinha também Mas essa de 200ml, ela tá sendo vendida lá nas farmácias por 19,90 Então, ó, somando os produtinhos que vieram esse mês Eu recebi um perfume, um hidratante corporal, um gel facial, um sabonete e também um esfoliante corporal, né Então foi um total de 5 produtinhos com valores altos, né Então por isso que a caixinha desse mês bateu um valor bem acima, né Deu um total de 422,39 Eu, por exemplo, eu não costumo me basear muito nos valores, tá Eu costumo me basear exatamente no que eu recebo na caixinha Então, por exemplo, esse mês eu recebi 5 produtos, mas com valor mais alto, né Mês passado eu recebi 8 produtinhos, né Que foi um produto a mais pra quem era diamante vermelho, tá Mas com valor mais abaixo na caixinha Então eu costumo avaliar as minhas edições, né Do que exatamente eu recebo, né Se aqueles produtos estão sendo úteis pra mim, né Eu costumo sempre atualizar o meu perfil de beleza pra ficar muito, assim Próximo do que eu quero receber, né E tem funcionado Então é minha recomendação, né Que vocês mantenham sempre atualizado o perfil de beleza de vocês, né Porque hoje a Glam, ela conta com uma ferramenta de inteligência artificial, né Existem algoritmos ali que avaliam, né As nossas escolhas, os nossos comportamentos dentro do site, na assinatura, na loja da Glam Então é uma forma, né De fazer com que você receba sempre produtos adequados para o seu perfil E se você ainda não é assinante, tá Não esquece que eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela Que é o cupom da Glam, tá E aproveita que essa semana tá rolando 15% de desconto em qualquer assinatura da Glam E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo Se inscreve também aqui no canal pra não perder os próximos vídeos E me sigam, tá Lá nas redes sociais Eu vou deixar aqui na tela que é o E um beijo e até o próximo vídeo 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 E um beijo e até o próximo vídeo